O peixinho fica no mar. O pescador tem que colocar lá para pescar. Eu sou pescador. Eu não olhei. Não olhou? Não viu onde eu escondi o peixe? Não. Ficou de olhinho fechado? Então pode procurar. E vamos procurar esse peixe, pescador. Achou? Pega! Achou! Quem achou, pega! Ih, achou um peixe! Peguei um peixe! Peguei um peixe! Peguei um peixe! Achou? Achou um peixe? Eu também quero um peixe! Procura, procura que tem mais. Tem mais peixe por aí. Eu achei! Achei um! Achei um! Tchau! Tchau! Tchau!